É rapaziada, o Money in the Bank acabou de terminar e rolou umas coisas muito legais e umas coisas meio mais ou menos, né? Então, chega mais pra gente falar um pouquinho dos resultados do Money in the Bank. Já deixa o seu like, já se inscreve no canal, acompanha nas redes sociais, vai sair o react por lá. E não se esqueça também de me seguir no meu canal de lives lá na roxinha, porque rolou cobertura completa. Então se você não quiser perder as lives, segue lá, beleza? O primeiro combate da noite foi o Money in the Bank Letter Match masculino, que pra mim foi o melhor combate da noite, foi muito bacana. E o Drew McIntyre venceu a maleta. E tava tudo sendo desenhado pra um grande sonho, mas vocês vão ver que terminou em pesadelo. Depois nós tivemos mais um ótimo combate, o Sami Zayn, vencendo o Brom Breaker e mantendo o título intercontinental. Onde o Brom Breaker é pinado pela primeira vez no main roster e de maneira legal pelo Sami Zayn. Mas eu acho que essa rivalidade deles ainda vai continuar. Depois nós tivemos então o combate entre Damian Priest e Seth Rollins pelo World Heavyweight Championship. E o combate foi bem bacana, até que em um determinado momento do combate, o Drew McIntyre aparece. E ele faz o caching do Money in the Bank, transformando o combate em um Triple Threat Match. Mas quando ele tava prestes a ganhar, o CM Punk apareceu e fez com que o Drew McIntyre fosse derrotado. Ou seja, gastaram a maleta, não tem mais Money in the Bank masculino. E vamos ficar um ano sem a maleta masculina, senhoras e senhores. Sobre o bote e sobre as consequências do ataque do Punk, eu vou deixar pra falar no vídeo que vai sair. Depois, onde a gente vai falar um pouco mais detalhadamente a respeito do evento, beleza? Depois nós tivemos o combate Letter Match Feminino, que também foi muito bacana. Pra mim, não superou o masculino, embora teve pra mim o melhor spot da noite com a Chelsea Green caindo de cima da escada em duas mesas. No final, a Tiffany Straddle ganhou o Money in the Bank Letter Match Feminino. Alguns vão falar que tá muito cedo pra ela ter ganhado esse Money in the Bank, mas pra mim tava no momento exato e a Tiffany é agora a Miss Money in the Bank. E por último, no meio-event, nós tivemos a Bloodline, Solo Sikoa, Tamatonga e Jacob Fatu. Pois é, o Jacob Fatu fazendo a sua estreia em ringue em uma luta na WWE. Eles derrotaram Cody Rhodes, Randy Orton e Kevin Owens. É claro que, com a ajuda ali do Tangaloa, que se infiltrou no meio da luta em vários momentos do combate, com isso a Bloodline vence com o Solo Sikoa fazendo o pin no Cody, tá? Só que foi um pouco broxante pelo fato de que foi um meio-event e não teve absolutamente nada de mais. Não teve retorno, não teve chegada de ninguém novo, nenhum debut, não teve um real turn, não teve absolutamente nada. Foi só o combate. Então, claramente, esse combate poderia ter sido o combate de abertura do evento. E o combate entre Damian Priest e Seth Rollins, que teve algo muito maior, poderia ter sido o meio-event. Mas eu vou falar mais a respeito disso no vídeo completo que vai sair ainda no canal, pra falar a respeito de todo o evento, mas esses foram os resultados. E também é válido citar que, no meio desses combates, nós tivemos a presença de John Cena anunciando a sua aposentadoria. Porém, ele não vai se aposentar já. Ele disse que os próximos eventos serão os seus últimos e que a WrestleMania 41 vai ser a sua última luta na WWE. Será que vamos ter uma luta do John Cena contra o Orton, por exemplo? Vai ser legal também falar sobre isso. Coloca nos comentários o que vocês acharam desses resultados aí, beleza? Nós, então, vamos ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Acompanha nas redes sociais e segue meu canal de lives na roxinha. O link tá na descrição. Valeu, galera. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Fui!